Oi gente, tô olhando aqui o quanto a coisa boa que a gente tem pra hoje, hein? Que bom, que bom. Bom dia, 11 horas o nosso programa está no ar junto com você. Quinta-feira, quase o final de semana chegando, quase. E esse mês de janeiro também tá corrido, hein? Muito bom isso. E o Bem Na Hora de hoje está pra lá de especial. Você aí de casa sabe que estamos no janeiro branco? Não sabe, não sabe. Então vai ficar sabendo agora, porque quando você sintoniza aqui, né? Quando você tá aqui ligadinho no SBT inteiro, você já pode ficar sossegado, você vai aprender tudo aqui com a gente, tá bom? Então estamos no janeiro branco, assim como temos o outubro rosa, o novembro azul. O janeiro branco é uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre as suas vidas e o quanto elas conhecem sobre si mesmas. As suas emoções, os seus pensamentos e sobre o seu comportamento. E com isso, falar sobre saúde mental. Em segunda-feira, você não pode perder, porque nós vamos trazer aqui para o programa o depoimento de quem venceu a depressão. Mas hoje, vamos mostrar como o Hospital Psiquiátrico de Trabalho vem trabalhando no resgate da autoestima dos seus pacientes. É daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo. Não falei de futebol, né? Califa, e o São Paulo perdeu? Logo no primeiro jogo, 2x0, Califa. Que coisa. Santos, que goleada, 3x0 aí no Linense. E o Corinthians, Rayane. Ah, Rayane, hoje está tão chateadinha. Oi, tudo bem? É, o Corinthians perdeu, né? 1x0, 1x0, perdeu para a Ponte Preta. Mas que coisa. Palmeiras joga hoje. Vamos ver que aquele timão do Palmeiras se dá tudo certo, né? Bom, mas o nosso programa não é para falar de esportes. A gente brinca aqui sempre com todo mundo, mas o nosso tema aqui é falar de atitudes do bem. Ah, como é bom falar de atitudes do bem. E por falar nisso, no próximo bloco tem atitudes do bem aqui no programa. Mas eu quero te mostrar que um homem que estava almoçando em um determinado local lá, ele se levantou da sua mesa para pagar uma refeição para um idoso, que aparentava passar por necessidades. O homem, que teve esse gesto tão nobre, não deu a mínima se a comida dele iria esfriar ou se aquele dinheiro faria falta em algum momento. Não, mas nem pensou nisso. Naquele momento, nada mais incomodava do que ver o senhor na mesa ao lado, faminto, esperando que alguém lhe pagasse um prato de comida. Veja só o vídeo que mostra ele fazendo o prato para o idoso. Roda, põe aqui na tela. Roda, põe aqui na tela. Aí ele foi lá para terminar de almoçar o jantar, né? O vídeo que mostra esse senhor sendo servido por um desconhecido, já tem mais de 7 milhões de visualizações e mais de 115 mil compartilhamentos. Isso do post. As pessoas disseram que é bastante reconfortante ver esse tipo de ação. Eu também achei. Achei sensacional. A gente não tem conhecimento de onde é o vídeo, mas não importa. Eu não sei nem quem é o senhor, quem é que foi o senhor que estava passando fome ou a outra pessoa que ajudou, mas o importante para a gente é a boa maneira. E se teve tantas visualizações assim da internet, eu imagino que todas as pessoas que viram se sentiram como se fosse ela a fazer esse prato e levar para essa pessoa que estava ali com necessidade naquele momento. Não é verdade, gente? Lindo isso. Aplausos, Ronan. Aplausos para esse senhor. Muito simpático, muito simpático. Não sei nem quem é, mas olha, pessoas assim que o mundo precisa cada dia a mais. Tomara que tenha uma pessoa como essa em cada restaurante aí todos os dias, né? Fazendo uma boa ação. Tomara, gente. Tomara mesmo. Lembrando que daqui a pouquinho a nossa caravana do bem vai para Penápolis. Mostrar uma ação muito bacana por lá. Mas agora, deixa eu te perguntar. Já mandou seu vídeo para a nossa produção respondendo a pergunta O que é que te faz feliz? Ainda não. Ah, manda para a gente. Manda para a gente. Enquanto você já está pensando em aquilo que você vai mandar, você está vendo aqui as imagens do nosso movimento Ser Feliz. O SBT Interior, você sabe, é uma emissora que apoia o bem, a felicidade. Então nós queremos que você participe do movimento Ser Feliz. Mande o seu vídeo para a gente. A gente fica aqui esperando. Você sabe como manda, não? Sabe, né? Mas eu quero dar mais uma... Demonstrar aqui como é que você tem que fazer assim, ó. Para onde eu vou aqui na 2. Então legal, ó. Sempre você vai fazer o seu videozinho na horizontal. Pega um ângulo bacana, assim. Ou peça para um amigo fazer, tá? Vai ficar muito legal. Aí você manda para cá. Manda para cá. A gente vai ficar muito feliz em receber aí o seu vídeo. Faça como a Cláudia e o Ramon. Eles são de Arasatuba. Já mandaram. Já mandaram. São os primeiros. Vamos ver. Vai lá. Oi. Meu nome é Ramon Victor. Sou do Reino de Boa Arasatuba. O que me deixa feliz é as oportunidades que Deus me dá todos os dias de poder levantar, ter saúde e ir em busca dos meus sonhos. Muito treinamento, muita dedicação, muita força de vontade. E é o meu trabalho de poder servir de inspiração para as pessoas que me acompanham aí. Obrigado. Sabe o que me deixa mais feliz? É poder abrir os olhos de manhã e ver que Deus me permitiu mais um dia de vida. Ô Cláudia, coisa linda, Cláudia. Caprichou, hein? Gostei. Eu também. Sou igual a você, Cláudia. Acordei, abri os olhos. Opa! Papai do céu me deu mais um dia de vida. Coisa boa, né? Então você pode fazer como eles fizeram o seu vídeo e mandar para a gente o que é que te faz feliz. O que é que te faz feliz. É muito legal isso, a gente ouvir o depoimento de vocês. Façam e mandem aqui para o nosso programa. Vamos começar a falar agora do janeiro branco. Você vai conhecer o trabalho super bacana na área de terapia ocupacional de um hospital psiquiátrico de Penápolis. O tratamento de pacientes, a base do resgate da autoestima e deixa o ambiente deles longe daquela rotina chata de unidade de saúde. Então, vem comigo aqui que eu quero ver junto com você no meu cenário novo todo bonito. Vamos lá! Cabelo, unha e maquiagem. Serviço completo para um dia de rainha. O espaço aqui parece mais um salão de beleza. E a ideia é essa mesmo. Cuidar da aparência é sinônimo de resgate da autoestima. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse espaço. Você disse que entrou em dezembro aqui. Sim, né? E como que tem sido para você? Como que é poder se maquiar, poder arrumar o cabelo aqui? Parece bem, né? Que a gente fica aqui sem poder estar lá fora. Então, as meninas vêm para deixar um pouco a gente mais animada. Um pouquinho mais feliz, né? Eu gosto de fazer as unhas e eu gosto de passar o tempo aqui, as atividades que faz. Pinto no guarda-malo, pinto no caderno. E é bom se arrumar? Ah, é com certeza, né? Toda mulher gosta, né? Toda mulher gosta de se cuidar, né? E é bom para você ficar mais animada, com mais autoestima. Aumenta a autoestima da gente, né? Com certeza. Mas... Ah, é verdade. Não é só isso. Basta dar uma voltinha para saber que todo mundo tem a chance de aprender a desenhar, pintar e até confeccionar tapetes por aqui. Pode não parecer, mas as atividades são desenvolvidas em um hospital psiquiátrico. É a unidade espírita João Marquesi, da cidade de Penápolis. O projeto de terapia ocupacional, ele é um projeto onde envolve todos os pacientes internados. É um projeto onde eleva a autoestima dos pacientes e também ajuda com que eles descubram dons que eles, às vezes, não percebem lá fora, durante as crises até. E dentro do hospital, eles ficam mais orientados, então eles começam a bordar, pintar, fazer crochê, eles praticam até esporte, tem bola, tem a biblioteca. Então tem várias atividades para estimular esse lado também. Já são 26 anos de história dessa instituição que sobrevive 100% com recursos do SUS, Sistema Único de Saúde. Os pacientes chegam aqui com diferentes problemas mentais ou precisam tratar a dependência química. De um jeito ou de outro, os trabalhos apresentados na área de terapia ocupacional têm trazido resultados bem positivos. A terapia ocupacional, ela utiliza atividades com objetivo terapêutico. Então a gente utiliza atividades de pintura, desenho, bordado, crochê. E o que a gente despertou o nosso interesse também é que a gente começou com o salão de beleza. E assim, no dia de fazer as unhas, de fazer a maquiagem, elas ficam muito felizes e depois com o resultado. E isso tem valorizado a questão da autoestima, que também é... Quando eles chegam aqui, muitos estão descuidados com a higiene, chegam em situações que estão em crise lá fora, né? E assim, fica até sem vontade, sem o desejo de cuidar, né? Então o trabalho durante a internação, a gente tenta valorizar o autocuidado, né? O quanto isso vai favorecer a estar melhorando a crise, tirando de uma depressão, né? Ajudando a estabilizar o quadro através de atividades. Enquanto as mulheres se embelezam, os homens confeccionam pulseiras e colocam estampas em sacolas. Um trabalho que seu Valdemar, de 50 anos de idade, que sofre de transtorno mental, faz com muito capricho. Eu gosto de fazer as atividades aqui. Ah, eu gosto. O que o senhor faz aqui? Sacola, trabalhar, escrever. A gente vem fazer a nossa parte profissional, mas a gente aprende muito no dia a dia, né? A questão de a gente dar atenção, mas recebe muito carinho, né? E assim, não tem palavras, porque a gente vê um paciente chegar em situação de crise e a maneira quando ele sai, né? Pra dar continuidade no tratamento extra-hospitalar, né? Que é o nosso objetivo também de estar orientando a continuidade do tratamento, a melhora, assim, é muito visível, né? E não tem palavras pra descrever o quanto é gratificante. Pra quem presta o serviço de forma voluntária, contribuir para o bem-estar dos pacientes é um desafio prazeroso. Stephanie, que o diga, ela é estudante de psicologia e, nas horas vagas, é responsável por alimentar a vaidade das mulheres. É muito gratificante ver como que elas ficam, né? O fato da gente dar, por exemplo, fazer unha, fazer maquiagem, elevar a autoestima delas, é muito bom. A gente vê o quanto isso ajuda elas, então também faz muito bem. Gente, você viu, é com pouco que fazemos a diferença na vida de outras pessoas, não é mesmo? Talvez pode ser pouco pra você aí de casa, mas para essas pessoas que estão enfrentando a depressão ou qualquer distúrbio mental, é uma coisa muito importante. Falando apenas de depressão, olha que dado assustador. A gente foi ver isso aí pela Organização Mundial de Saúde. Depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. 322 milhões de pessoas nesse planeta. Meu Deus do céu, não é fácil, né? É muita gente. No Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um total aí de 11 milhões e meio de brasileiros. É uma doença, muitas vezes, silenciosa, onde a pessoa que enfrenta sofre muito preconceito. E não é só depressão, não. Dentro das doenças mentais, existe também o transtorno de ansiedade. O Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. 9,3% da população sofre com isso. Ao todo, são 18,6 milhões de pessoas. Por isso, o Bem Na Hora está aqui. E na próxima semana, nós vamos trazer aqui no programa o coordenador do Movimento Janeiro Branco em Garassatuba. E vamos abordar diversos temas. E no próximo bloco, você vai ver comigo uma atitude que vem ajudando muita gente em Penapros. Já, já pra você. Ok? Agora é hora de falar de coisas boas. É hora de falar de bufato, gente. Eu adoro falar de bufato. Está chegando a hora de voltar às aulas, não está? Então, traga a sua lista de materiais para o Super Bufato. E aí, aproveite pra economizar muito. No bufato, você encontra ofertas imbatíveis. Muita variedade e ainda pode parcelar toda a linha de material escolar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. E eletro em até 15 vezes sem juros no cartão Super Bufato. Confira! Mufato é barato mesmo. Tá aí, volta às aulas. Bufato, uma lição de economia. Aproveite. Bufato, faz bem feito. Bom, nós mostramos no comecinho do programa hoje. E você viu aí em casa, aquele senhor preparando o prato de comida ali para um senhorzinho que estava pertinho dele. Que ele sentiu que estava com fome. Ele foi lá e levou o prato de comida. Foi lá, fez o pratinho de comida e levou para ele direitinho e tal. Que atitude bonita. E a gente está recebendo aqui muitas pessoas comentando, achando essa atitude maravilhosa, linda. Como é bom, como é bom. Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Bom, vamos dar aquela pausa rapidinho? Ah, dá tempo. Já sei, já sei. A senhora quer ver se o feijão está pronto. Feijão, às vezes, ele tem que cozinhar bem, né? Tem que cozinhar bem. Então, Ronan, olha o barulho da panela de feijão. Nossa. E essa de arroz aí do lado? Ah, vai bater na panela, vai cair, vai cair. Aí. Estou falando. Não derruba a panela, Ronan. Não derruba a panela. Olha lá. Olha o que você fez. Bom, vai pegando tudo aí porque a gente volta já, já. É rapidinho aqui no Bem na Hora. Voltamos com o Bem na Hora. Vocês sabem que eu ainda estou me acostumando aqui com o cenário novo. Bonito, não é? Muito bonito. A gente fica parecendo criança quando ganha um brinquedo novo, né? Eu estou assim aqui, nesse cenário bonito, novo, lindo demais. Você aí de casa está gostando? Importante que você goste, viu? Eu tenho certeza que sim. Ah, e vem mudança também na imagem. Opa, tem muita novidade. Pintando no SBT Interior, nesse ano de 2018. Olha que coisa boa. Mas agora vamos voltar para Penápolis. Na primeira parte você viu como o hospital psiquiátrico vem trabalhando no resgate da autoestima dos seus pacientes. Quem recebe alta no hospital e não tem família, acaba sendo transferido para uma residência que recebe acompanhamento de enfermeiros e voluntários. Uma chance de ser reinserido na sociedade e viver a rotina de um lar que todo mundo quer. Alguns deles têm até a oportunidade de descobrirem talentos escondidos. Olha que bacana. Vamos lá, mostra para a gente. A dona desses traços coloridos tem no coração o desejo de expressar sentimentos por meio da arte. O nome dela é Aparecida do Carmo. As flores são o maior encanto da idosa de 77 anos de idade. As figuras viraram marca registrada da senhora que quase não conversa, mas tem nos dedos e nos pincéis um jeito fácil de se comunicar com o próximo usando apenas a tela e algumas tintas. A artista dona Aparecida vive nesta residência que faz parte de um projeto do Ministério da Saúde voltado a pacientes que eram moradores de hospitais psiquiátricos. A casa já tem dois anos de funcionamento e foi a primeira do tipo a funcionar em Penápolis. Depois foram construídas mais três com o mesmo propósito. O objetivo é dar qualidade de vida e trazer a reinserção social a esses moradores. A artista plástica, Sônia, contribui para isso. Através do trabalho voluntário, ela está sempre de olho nos novos talentos, como a dona Aparecida. É difícil falar, né? Porque eu acho que o meu coração fica realizado porque, de certa forma, é uma maneira que eles têm de expressar o que eles estão sentindo. Entendeu? Então, para eles é bom expressar de alguma forma. Através das cores, das formas, de traços. A intenção é fazer daqui um verdadeiro lar para que todos se sintam em casa. Essa foi a primeira residência a ser instalada no município. Está com dois anos, em novembro fez dois anos de instalação. E os moradores aqui são todos moradores de hospital psiquiátrico no qual eles estão desenvolvendo um projeto no qual eles participam de reinserção social. Trazer eles mais próximo para o que é uma sociedade. Apesar de falarem muito pouco, o olhar diz muito sobre os moradores daqui. Dona Josefine está feliz da vida por completar 78 anos de idade. A aniversariante esbanja simpatia e manda até beijinhos. Por aqui, encontramos sorrisos e muitas demonstrações de afeto. Que lindo, gente, que lindo. Ô, Ronan, prepara os aplausos. Eu quero aplaudir a Dona Aparecida. A senhora é uma artista, a Dona Aparecida. Que legal. A Dona Josefine, obrigado pelo beijo lá. Beijão para a senhora. E a Sônia, que é artista plástica. Você viu a paciência dela. Sempre ali junto com a Dona Aparecida. Vocês são de beijar e guardar, como eu digo sempre. Pessoas do bem, pessoas maravilhosas. Ajudando outras pessoas. Que bom, gente, que bom. Bela matéria, bela matéria. É neste sábado, 20 de janeiro agora. Sua chance de dar mais um passo em direção à realização do seu sonho e transformar o seu mundo por meio do conhecimento de excelência da família UT. Para quem está inscrito, boa sorte. A prova começa às 14 horas. Mas se você ainda não se inscreveu hoje, a hashtag família UT está com o plantão de inscrições. Ligue 1836367000 ou 1899627316. São quase 30 opções de cursos nas áreas de direito, negócios, comunicação, engenharia, saúde, educação, tecnologia, gastronomia e um novo curso de psicologia. Inscreva-se no Vestiba de Janeiro, UNITOLEDO 2018. Agora, se você vai ingressar no ensino médio ou quer concluir os estudos nesta etapa preparando para a vida na universidade, matricule-se no Colégio Toledo. O melhor material didático do Brasil, gente. Os professores inovadores, a infraestrutura moderna de uma faculdade, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio são no Colégio Toledo. Ligue a gente uma visita para conhecer pessoalmente todos os diferenciais que colocarão o seu filho mais perto do sucesso profissional. Vou repetir o telefone. 18-3636-7040. Início das aulas, dia 29 de janeiro. Então, não perca tempo. Ligue já. 2018 é no Colégio Toledo. Bom, e continuando o nosso programa, quando a gente fala muito de coisas boas aqui, a nossa querida repórter Viviane vai mostrar uma atitude do bem. Presta atenção, você que está aí em casa. Essa todo mundo pode fazer. Não venha pensar. Ah, mas eu não... Não, para. Essa todo mundo pode fazer. Todo mundo mesmo. Quer ver? Mostra. Como vocês podem perceber, eu estou num lugar muito especial. é o Asilo São Vicente de Aracatuba. A minha missão hoje é visitar os vovôs e vovós que moram aqui e que muitas vezes só precisam de um pouco de atenção para que os dias fiquem mais alegres. Você também pode ajudar a mudar o dia de um idoso. Sabe como? Fazendo uma visita. Isso mesmo. Visitar um morador de um asilo também é uma atitude do bem. Faça o bem. É isso aí, Vivi Aris. Todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode fazer. Acho importante. Aqui em Aracatuba, por exemplo, nós temos bastante asilos. Pega um dia. Vá visitar aqueles que estão lá internados. É muito legal. Vai lá e faz um bem danado, né? Muitos estão lá, às vezes sem nenhum carinho da família. Então aproveite o final de semana. Pega o filho. Leve lá. É uma boa atitude para a gente realmente praticar boas ações. Essa é ótima e é fácil de fazer. Ah, deixa eu fazer. Olha aqui, ó. Eu quero te convidar a fazer o bem na hora comigo. É, vem cá, vem cá. Não, eu estou aqui fazendo o programa, mas eu quero você também junto comigo. E também toda a programação do SBT Interior. Ah, Carlos Zenas, mas aí como é que eu faço para participar? Você pode ser o nosso repórter por um dia. É verdade, isso mesmo. É o aplicativo Eu Repórter. Junto com suas novidades e sua reformulação em produção de conteúdo digital, o SBT Interior lança o Eu Repórter. Um aplicativo prático, rápido e feito para o telespectador e leitor da emissora que deseja participar da programação do SBT Interior. Às vezes você viu aí uma atitude do bem igual a essa que nós mostramos agora mais cedo do senhor pagando um prato de comida para o idoso. E aí você fala, ah, queria tanto mandar lá para o programa do Hernandes, para o Bem na Hora. Está aí, baixa o aplicativo Eu Repórter. O aplicativo está disponível para iOS e Android. É só baixar, fazer o download com o seu Facebook ou e-mail e escolher o que deseja compartilhar com a gente. Legal, hein? Mais informações você também pode ir em nosso site, sbtinterior.com, que lá tem tudo assim bem explicadinho para você. Então, não tem desculpa. Vai lá. Já estamos quase no clima de final de semana, de olho nele. E o pensamento de hoje eu estou indo embora. Meu querido Marcelo já está chegando, Marcelo Casa Grande. E o meu pensamento hoje, viu, Marcelão, para você aí é assim, ó. Que a gente tenha, Marcelo, as seguintes coisas. Astral bonito, astral bonito. E prece nos lábios. Saudade mansinha, fé no futuro, delicadeza nos gestos, conversa que cura, cotidiano enfeitado, firmeza nos passos e, acima de tudo, sonhos que nos salvam. Gostei do pensamento. Bonito, você gostou? Gostou? Essa gravata sua não está bem, viu? Você vai fazer o programa hoje sem gravata. Pode ser? Você tira? Tira a gravata. Faz sem gravata que vai ficar melhor. Ficou bonito assim sem gravata. Vai ficar legal. Gente, um abraço. Bom dia. A gente se vê amanhã. Amanhã, sexta-feira. Estou aqui de volta. Até lá, até lá. Até lá. Tchau.